Edda, da sua musica, o seu blogger da cidade A minha tem sabor de mel, sabe fazer o seu papel A minha deusa grega nas areias A minha tem cara de anjo, com ela no mundo vejo O futuro que eu desejo A minha é patriota, e também é tropa Me ajuda a combater na vida, mamá, mamá A minha tem chama na cama, lhe chamo de primeira dama Toda hora diz que me ama, que me ama Sem ela meu chão fica duro, igual a um tiro no escuro Ela é o meu porto seguro, mamá A minha é poesia, escrita na melodia E minha vida, mamá, mamá Oh 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 Oh, 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 oh My wife, minha mulher A minha tem meu coração Se larga a minha mão Minha vida fica no chão A minha é a mãe grande A dona da boca, ué My wife, minha mulher A minha mulher tem meu laço, andamos juntos no compasso Eu amo tanto meu pedaço, mamã, mamã A minha amor é sossego, é a mulher maravilha Com ela minha vida brilha A minha lixa é uma paixão, que me coloca na oração E resolvemos problemas, mamã, mamã A minha é açúcar e sal, quando fui lhe buscar o mar sal Mamando os meus monami Mamã, mamã Oh, 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 oh A minha filha é a mulher Oh, 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 oh Hoje estamos aqui Depois de tudo que a gente passou Finalmente o barulho acabou Eu te amo minha mulher Olha, juntos somos mais fortes Que Deus me deu a sorte Obrigado minha mulher Mamãe em água Suíde, educa sua música Eu te amo minha mulher